Olá a todos, bem-vindos à Fábrica da Felicidade. Calma, calma, por favor, nada de assobios. A não ser que eles sejam pra mim. Nós temos algo muito especial pra vocês. Um filme. É pra cantar junto. E dançar também. Poupem a voz. Vocês vão precisar dela mais tarde. Ok, Peach, a turma tá pronta! Aí, galera! Sejam bem-vindos à Fábrica da Felicidade. Onde a gente produz felicidade 24 horas por dia, garrafa por garrafa. Eu me chamo Peach. Eu sou músico, faz tudo, rei da magia e da agitação do pedaço. E essas adoráveis garotas são as melodiosas. Queremos dividir com vocês a fórmula secreta da felicidade com um pouco de som. Só pra garantir. Então vamos lá! E eu quero ver O mundo ligado no som É só não perder o tom Não tem nenhum truque Com certeza não tem É só cantar e dançar Se a tristeza bater As melodiosas são as garotinhas mais cheias de vida que eu vi Começam o dia deixando a energia do corpo fluir Vamos depressa, correndo, pulando Não dá pra ficar para trás O coração no peito batendo Se movimentar é demais Está cientificamente comprovado Se deixar a preguiça de lado e se mexer As rugas de preocupação vão desaparecer Claro, tem coisas que não fazem a gente sorrir Como ver alguém de coração partido Cara, isso sempre dói pra caramba Como no caso do nosso amigo Gordon Não faz muito tempo ele descobriu como é duro sofrer por amor Pobre coração solitário Nosso amigo aqui não sabia o que era preocupação Até se apaixonar por uma flor que o deixou na mão Com o coração desperdaçado ele sentia muita dor E nem se dava conta que o mundo estava cheio de amor Não perca tempo, comemore a vida Viva momentos felizes com pessoas queridas Acho que alguns de vocês parecem ter voltado ao passado Mas se olharem em volta vão concordar comigo O aqui e o agora é o melhor lugar, meu amigo E passou, passou e não volta mais Olhar o presente é muito mais inteligente Ok, ok, é isso aí Um pouco mais Parece que o Charlie Tampinha se meteu numa fria Aguenta firme, Charlie Eu acho que ele vai me ajudar a sair dessa Isso aqui, amigo, sacudi Não, é melhor não Então, que tal? A galera gostou? O Charlie no seu balé aéreo? Deu um show Olha eu aqui Não, não, ai, não, não Foi ruim, foi muito ruim Puxa, que lance incrível, meu irmão Cara, eu tava voando, dando cambalhotas E me senti como um canudinho cheio de curvas Eu não tinha ideia do que ia acontecer Eu nem sabia onde tudo isso ia acabar Quer dizer, ia acabar no final Mas nessas horas a gente não pensa no lado prático Olha, eu quero fazer isso de novo O Charlie aprendeu uma lição que pra vida vai levar Quem experimenta coisas novas nunca sabe onde vai parar Foi você que se lançou daquela garrafa? Eu nunca vi nada igual Eu e meus amigos estávamos pensando O que acharia de uma garrafa turbinada? Imagine voar pelo ar como um pássaro Ou um astronauta Um pássaro astronauta? O que você vê? Seu zotaque é fantástico Descubri muitas coisas Novos lugares Pessoas Buscar o melhor Levar a vida na boa Ok, rapazes Tudo pronto? Muito bem Todo mundo vai ter que dar o máximo Certo? Beleza? Veja a nossa Wendy fazendo o seu papel Expansando animação Fazendo amigos de mundo A pequena Wendy é que sabe o secreto Dividir com os outros Este é o nosso desejo Eu adoro dar presentes Eu dou plantas, docinhos Luvas bordadas com corações e bichinhos E dou aulas de dança Todas as terças e quartas-feiras Quem quiser aparecer Dá um tempo, Wendy Vamos, garota Bota pra quebrar Anime essa banda e faz todo mundo dançar Este ano das manhã é uma delícia Colete sobre a vida é super importante Tenho várias panelas E pés de pato Vamos sacudir, minha gente Quem quiser pode acompanhar Vamos bater palmas Vamos dançar e cantar Lápis, bolinhos e abraços Uma vez a doema e se protege do orfanato É verdade Mas tinha uma carta lá dentro Eu não consegui achar Tenham muitos amigos Sejam sempre felizes Cante com a gente Lá, 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 lá Busque sempre aprender O mundo vai ensinar Saco de papel Distribuímos outros lixos Lá, 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 lá Seja sempre gentil E generoso Com o nome Eu tenho carona pro menino Que fugiu de casa Levei ele de foco Para os pais Uma boa ação E lá, churra Até agora Viva a vida feliz Faça sempre exercícios Nunca fique parado Lá, 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 lá Seja muito otimista Viver vale a pena Lá, 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 lá Tome de coração Com sorriso no gosto Lá, 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 lá Vem se passar por aqui Venha nos visitar Lá, 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 lá Sinta tudo no seu coração E mantenha o sorriso no rosto Quando passar por essas bandas Venha nos visitar de novo Como é triste Até que me despedir O que era doce Se acabou E quem provou Gostou E agora vamos nessa Que legal a beça Ai E de mim não se esqueça Quando puder Apareça